Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth custo-benefício na minha opinião que você pode comprar este ano, todos esses fones eu já gravei o review completo e também o comparativo desses modelos com outros fones, veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo e vamos lá, agora eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos olha a diferença dos fones, este é o fone Halo X1 Neo, eu achei bonito o design do fone sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos, mas não conta com muitos graves mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço olha os detalhes deste modelo sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume a case tem 310 mAh de bateria e um dos grandes destaques deste fone, na minha opinião, é o Bluetooth ele tem Bluetooth 5.3, eu achei que conectou rápido no smartphone e eu também achei muito bom o tempo de delay deste fone com o modo de baixa latência ativado já este é o fone Halo Modibods ANC a case não tem nenhum LED que indica bateria, tem apenas o LED que indica que está carregando olha os detalhes dos fones este modelo tem cancelamento de ruído ativo sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves um dos melhores fones Bluetooth da marca, em qualidade de som que eu já testei e outro grande destaque deste fone é a bateria, a duração da bateria dos fones você consegue escutar aproximadamente 10 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume a case tem 310 mAh de bateria e ele conta com Bluetooth 5.2 já este é o fone Anker Life P2 Mini primeiro fone Bluetooth da marca que eu testei e achei muito bom eu achei bom o material da case e também o material dos fones eu achei bonito o design dos fones ele tem borrachinha, eu achei que abafa bem o som ele não tem cancelamento de ruído ativo, mas eu achei que abafa bem o som também achei boa a qualidade de som deste fone ele tem um som alto, conta com bons graves na minha opinião a qualidade de som deste fone pelo preço eu achei muito boa e outro destaque é a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua depende do volume, ele conta com MPX5 resistente a água e sobre o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.2 já este é o fone Sound Beats Air 3 primeiro fone Bluetooth da marca que eu testei eu achei bonito o design dos fones ele conta com sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música tem Bluetooth 5.2 e eu achei muito boa a qualidade de som deste modelo se não for o melhor, é um dos melhores fones Bluetooth sem borrachinha em qualidade de som que eu já testei eu achei muito boa a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz, achei o som deste fone de qualidade sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume a case tem 220 mAh de bateria e eu também achei muito bom o tempo de delay deste fone, um dos melhores que eu já testei já este é o fone QCY T13 eu achei bom o material da case e também o material dos fones sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e um pouco de grave ele não conta com muitos graves mas se você quiser, você pode editar os efeitos de som no aplicativo ele é compatível com o aplicativo QCY sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua depende do volume a case tem 380 mAh de bateria e ele tem bluetooth 5.1 este é o fone QCY T18 eu achei bom o material da case e também o material dos fones eu achei bonito o design dos fones se você quiser, você pode conectar este fone em até dois dispositivos ele tem bluetooth 5.2, conectou bastante rápido no smartphone e também tem uma qualidade de som muito boa, um dos melhores da marca que eu já testei ele também é compatível com o aplicativo QCY você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch eu também achei o fone confortável no ouvido e sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua depende do volume e a case tem 380 mAh de bateria já este é o fone QCY T20 eu achei bonito o design dos fones ele tem bluetooth 5.3 achei muito boa a qualidade do bluetooth deste fone conectou bastante rápido no smartphone e eu também achei muito boa a qualidade de som deste modelo e na minha opinião este é o melhor fone bluetooth da marca sem borrachinha em qualidade de som que eu já testei você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo ele é compatível com o aplicativo QCY sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua depende do volume a case tem 250 mAh de bateria este é o fone QCY T20 já este é o fone QCY T13 ANC eu achei bom o material da case e também o material dos fones ele tem cancelamento de ruído ativo eu também achei boa a qualidade de som deste fone ele tem um som alto, conta com bons graves eu achei muito boa a qualidade do som e os graves deste fone pelos testes que eu fiz e sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado depende do volume e ativado você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua depende do volume a case tem 380 mAh de bateria ele também é compatível com o aplicativo QCY você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch e sobre o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.3 achei muito boa a qualidade do Bluetooth deste fone este é um dos melhores fones Bluetooth da marca que eu já testei este é o fone QCY HT05 eu achei bonito o design dos fones ele também tem cancelamento de ruído ativo eu achei que abafa bem o som também achei o fone confortável no ouvido e achei muito boa a qualidade de som deste fone um dos melhores da marca em qualidade de som na minha opinião é este fone o modelo QCY HT05 você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo ele é compatível com o aplicativo QCY sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado depende do volume e ativado você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua depende do volume a case tem 350mAh de bateria e ele tem Bluetooth 5.2 este é o novo fone QCY HT07 na minha opinião, se não for o melhor é um dos melhores fones Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei eu achei muito boa a qualidade de som deste fone ele também tem cancelamento de ruído ativo consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz e achei um pouco melhor em comparação com o fone QCY HT05 que eu também achei muito bom na minha opinião este é o melhor fone Bluetooth da marca junto com o fone QCY HT05 em qualidade de som sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado depende do volume e ativado você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua depende do volume a case tem 350mAh de bateria e ele conta com Bluetooth 5.2 são essas algumas diferenças entre esses fones olha os detalhes de cada um desses modelos comenta aí qual você achou melhor qual você prefere e é este o vídeo são esses os melhores fones Bluetooth na minha opinião que você pode comprar este ano eu achei o novo fone QCY HT07 muito bom se não for o melhor é um dos melhores fones Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei eu também achei o fone QCY HT05 muito bom a qualidade de som deste fone eu achei muito boa já o fone Anker Life P2 Mini eu também achei boa a qualidade de som deste fone e também a duração da bateria dos fones já o modelo Halo Moripods ANC eu achei muito boa a duração da bateria dos fones ele também tem cancelamento de ruído ativo e o fone Soundpeats AI3 na minha opinião é um dos melhores fones Bluetooth sem borrachinha em qualidade de som que eu já testei comenta aí o que você achou de cada um desses fones se você quiser comprar qualquer um desses modelos vou deixar os links na descrição do vídeo se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo é só deixar nos comentários muito obrigado a todos e até o próximo vídeo